Olá meus irmãos, eu estou aqui com a Maristela, representante da Editora Petra, que nessa parceria tão boa, tão bonita com a história do Padre Moacir, está aí com a gente desde o lançamento. Maristela, como é que foi para a editora agora divulgar o livro aqui num shopping tão conhecido de Brasil? É o que eu sempre falo, utilizar o livro para evangelizar. Desde maio, desde o lançamento do livro em Pentecostes, o livro tem sido um grande sucesso no Brasil, ficou em segundo lugar na lista dos mais vendidos do Brasil. Então isso para a gente tem sido um fruto do trabalho que o Padre faz, a comunidade, sabe? Para a gente, o livro tem mostrado isso, acho que a gente quer cada vez mais que isso se expanda. Hoje em reunião com o Padre, tivemos várias ideias de novos livros para lançar no próximo Pentecostes também, sabe? Então isso tem sido realmente uma grande obra de Deus através dos livros e das palavras do Padre. Maristela, vocês que trabalham com tantos outros padres, nós acompanhamos esse lindo trabalho que vocês realizam. O que que tocou mais a Editora Petra na história específica do Padre Moacir? Sinceramente, a coragem dele e o testemunho de vida dele. Para mim, eu falei isso para ele hoje, foi um dos livros que eu li que mais me tocou, eu pessoalmente, e eu tenho visto isso muito nas pessoas que estão falando sobre o livro, sabe? Do testemunho pessoal, da coragem, da vontade de seguir aquilo que Deus falava. E eu falava isso para ele hoje, eu falei, Padre, quando é um testemunho, é alguma coisa que você pode tocar, é alguma coisa concreta, sabe? Tem muitos livros que a gente já lançou, outros padres, que também são bons, mas o diferencial da obra dele é aquilo que ele fala do coração, aquilo que ele vive, aquilo que tem transformado tantas vidas em Pentecostes e no Brasil inteiro. Obrigado. 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 Obrigado.